Alex, você fez uma noite rápida de trabalho aqui contra o Sean Strickland. Você está no número 4 na divisão e fez isso parecer fácil. Isso é exatamente o que você esperou hoje? Isso realmente foi a minha intenção. Eu treinava muito difícil para lhe lutar, porque eu sabia que ele era um cara muito perigoso, então você viu o resultado. Obviamente, nós fizemos. Você só teve algumas lutas no Octagon, mas você pareceu estar muito confortável. Qual a sua experiência de esportes de combate, por que você pode entrar nessas cartas de pós-profileiro e lutar? Com certeza. E a gente percebeu que você, mesmo tendo só duas lutas dentro do UFC, se parecia muito confortável lá dentro numa luta de um perfil muito grande. O fato de você ter a experiência no kickboxing, nas suas lutas grandes antes dessas daqui, fazem a diferença para você? Não, com certeza. Já tenho uma trajetória enorme. Participei de vários eventos, eventos enormes. Acostumado com o público, casa cheia. Então, isso para mim não faz diferença, não atrapalha. Eu treinei muito para isso. Eu não posso deixar isso me influenciar, ou coisas que as pessoas falam, ou o público mesmo. Eu chego aqui e faço o meu trabalho. É verdade. Eu tive um grande experiência no meu perfil de Sport Kickboxing, e o fato de que eu fico com essas grandes crowds, e eu tenho feito em grandes fights antes, eu tento não deixar isso influenciar meu performance, ou nem o meu oponente. Eu treinei muito hard, então eu fico na fighta. Você certamente vê que essa hard work pays off para você, mas, você sabe, no final do dia, você está no octagonal para o Israel Adesanya. O que você pensou sobre esse matchup, e como vocês se tornam no MMA? Bom, com certeza, o trabalho duro faz a diferença. Você estava hoje sentado ali, no ladinho do octogono, assistindo a luta do Adesanya. E, pelo fato de vocês já terem lutado e os estilos, né, o que você vê assim que vai ser a diferença agora, quando vocês lutarem no MMA? Bom, eu não vejo grandes diferenças, né. Ele é um cara que, eu diria que, só para trocação, se fosse uma luta de kickboxing, eu acho que ele era melhor do que a trocação dele agora, né. Uma luta ali que, claro, eu fico feliz com a minha vitória, com a vitória dele, né, porque isso dá a chance de eu estar disputando o cinturão, e ainda mais com ele, né, que é um cara que está aí, né, pô, está para todo mundo. Mas, não me empolgou, eu achei que ele poderia ser melhor, mas, não conseguiu, mas espero que quando for lutar comigo, ele esteja melhor do que isso, porque senão, pô, vai ficar ruim para ele. Bom, honestamente, você sabe, na primeira vez que ele lutou no kickboxing, ele pareceu estar um pouco mais de nível de alto, porque, de noite, o jeito que ele lutou e o jeito que ele apareceu, realmente não me impressionou. Para ser honesto, eu acho que o seu nível não é o mesmo. E, quando nós lutamos a terceira vez, eu espero que ele fique muito melhor do que ele esteja hoje, ou seja, não seria um bom dia para ele. Interessante. Bom, man, Alex, congratulations on your win. We look forward to seeing you if and when you are matched up with Israel Adesanya. But, congrats on this victory and we hope to see you very soon.